Como saber se a isenção da taxa foi aprovada do concurso da polícia penal da Bahia? São essas dúvidas que as pessoas têm, pessoal. Como saber se eu sou negro, pardo ou branco? Muitas pessoas têm essas dúvidas também. Poxa, Jefferson, eu quero pedir a isenção da taxa, mas eu tô lá na inscrição, não tá aparecendo pra mim. A questão da isenção da taxa não tá aparecendo pra enviar os documentos. Como é que eu faço? O que está acontecendo? Todas essas dúvidas eu vou estar respondendo pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Fica até o final do vídeo, que é importante pra você saber todas essas dúvidas aí, certo, pessoal? Seja bem-vindo ao canal Jefferson da Hora. Sou formado em gestão de segurança privada e pós-graduando em segurança pública aí, tá, pessoal? Antes disso, curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para novas notificações de vídeos futuros. Comenta suas dúvidas e suas opiniões, que sempre quando eu posso, estou respondendo a todos vocês. Pessoal, em resposta às dúvidas aí que estão mandando nos comentários dos vídeos, muitas dúvidas sobre isso. No Instagram também, muitas dúvidas sobre esse concurso. Tá respondendo aí vocês aí, tá? Primeiro, como saber se foi aprovado ou não na exerção de taxa? Pessoal, como eu falei no outro vídeo. O resultado, se você foi aprovado ou não na exerção da taxa da Polícia Penal da Bahia, vai ser divulgado dia 4 do 7. O que? Como assim? Isso mesmo. 4 do 7 vai estar lá no site da FGV. A lista das pessoas que foram aprovadas, que foram deferidas e que foram indeferidas. Qual a diferença? Muitos não sabem. Deferidas, sua taxa de sua indenção foi aprovada. Deferidas. Indeferidas é que não foi aprovado. Aí você fala, como assim? Eu tenho direito? Eu sou inscrito no Cade Único, sou doador de medula óssea, sou não sei o que, não sei o que. Eu tenho direito, você, depois da divulgação do resultado lá, dia 4, a partir do dia 4 em diante, você tem dois dias para estar enviando o recurso, certo? Você faz pelo site mesmo, enviando recursos, dizendo a sua insatisfação sobre o resultado que foi indeferido, tá? E que você tem direito à isenção da taxa. Você tem dois dias aí, tá bom pessoal? Ainda sei da terça trégua de dois dias. Tá? Respondendo agora a segunda dúvida. Jefferson, não sei se eu sou negro, se eu sou pardo ou se eu sou branco. Tem muita gente aí que tem a pele muito mais clara, que se considera branco. Tá certo pessoal? E eu vou estar respondendo para vocês aqui. Veja bem, você que tem a pele clara, muito mais clara aí, aqui você é aqui da Bahia, você pode se candidatar também para as vagas negro, negros ou pardos, tá bom? Ah, mas eu me considero branco. Mas na hora da prola da heteroidentificação, o que vai valer é o que os juízes falam, tá certo? Os juízes lá vão falar se você é pardo ou branco. Não é o que você fala. Ah, eu sou branco. Não. É o que eles vão deduzir lá, o que eles vão achar lá. Não. Poxa, esse rapaz aí, pela característica e tal, para que eles avaliam lá e vê que você é pardo. Muitas pessoas que estão nas seguranças públicas, em outras funções, que você vem com ele bem clara, bem clara, entrou pela cota. Porque na hora do juízes lá foi declarado que ele foi uma pessoa parda, entendeu? Então não é você que vai dizer que você é branco ou não sei o que, não sei o que. Isso aí é o que você pensa. Mas na hora da hora, eles que vão dizer. Então se bote lá que você quer participar das cotas lá de negro e pardo e tal, que aí você também pode entrar. Você que tem uma pele mais clara e tal, você tem uma pele assim, tipo, que nem eu, assim, tá vendo? Pele assim, meio meio parda. Muitas vezes pode ser declarado como negro lá, tá? E quem vai depender lá é deles. Eles que vão dizer. Certo? Como eu falei no outro vídeo. São cinco pessoas que vão avaliar, tá bom? Se três falar que você entra nas cotas de negro ou pardo e dois falar que não, os três que vencem. Se os três falar que você não entra, os dois falar que você entra, que vai vencer os três, você não vai entrar. Declaração de negros e pardos também, pessoal, que tem lá no final, na última página, lá na página 32 da edital. Ah, muitos estão com essas dúvidas também. Como assim, como é que eu vou apresentar essa declaração? Quando é que eu vou apresentar aquela declaração? Como eu faço? Como eu envio? Pessoal, aquela declaração é só para quem passa no concurso e é chamado. Você botou lá para cotas e negros, tá? Para cotas negros e pardos. Você foi chamado nas cotas. Foi chamado nas cotas. E aí, para a apresentação da hetero identificação, para ver se você trabalha, se você é negro, pardo ou branco. Aí você tem que imprimir esse documento que está lá no final da página e preencher tudo certinho. O próprio punho e levar no dia da apresentação. Você pega essa declaração, chega lá, a pessoa lá, entrega. Tá bom que você está declarando que você é negros e pardo. Aí você vai entrar para a sala para você ser avaliado. Como eu falei, por cinco técnicos. Tá bom, pessoal? Então, é para isso que saiu essa declaração que tem lá. Muitos não sabem, muitos ficam em dúvidas e tal, mas é para isso aí. Tá bom? Só para quem passa e é chamado nas cotas. E acabou, ó. Se receba. Questão dos documentos. Pessoal, a parte da isenção da taxa, isenção de taxa, já passou, tá bom? Já passou o período da isenção da taxa. Por isso que não aparece para vocês os documentos aí. Está aí vendo os documentos, a aba de enviar documento e tal. Não aparece porque já passou a isenção da taxa, tá? Então, não adianta vocês entrarem, querem mandar mensagem para a FGV, dizer que não aparece para você, querer perguntar um a outro porque o tempo já passou, pessoal, tá? Então, não adianta mais. Agora, você só pode participar agora da questão da ampla concorrência aí, tá certo? Das cotas. Questão das cotas aí. Ampla concorrência. Normal. Inscrição, pagar a sua taxa e pronto. Não tem mais isenção aí para quem quer, tá certo?